É carro com garantia, procedência, qualidade, é isso que você quer? Então venha para a AG Automóveis, olha o Magno aí, tudo bem Magno? Qualidade, procedência e oferta especial a AG Automóveis tem, eu tenho um recado super especial. Você quer comprar um carro com procedência? A AG Automóveis entrega o carro com laudo cautelar. Ah, isso aqui que é um laudo cautelar? É isso aí, a vida do carro. A vida do carro tá aqui, né? Olha aqui gente, que maravilha, olha que documento bem feito, a vida do carro inteirinha e dão todos os relatórios, ou seja, quando você compra um carro que tem um laudo cautelar, é a sua garantia de qualidade, de procedência. E olha só, hein, Space Fox, ó, tá uma beleza esse carro, hein? Essa versão 1.6 completinha, Paulo, 2010, por apenas R$ 31,900. Olha aqui, ó, o Etios te esperando aqui na AG Automóveis, olha aí. Toyota é Toyota, confiabilidade total, esse carro tem um espaço interno maravilhoso, câmbio CVT e a versão Platinum é a mais top, 2017, por apenas R$ 57,900. E pra fechar, a nave, olha a nave aí, ó, Fusion, meu amigo, olha que beleza. Lindo, maravilhoso, 2016, com teto solar, banco de couro, completar-se por R$ 69,900. Muito bem, e tá uma nave, hein? Esse carro tá maravilhoso, vem pra cá, vem, vem, vem pegar o seu Fusion, tem também aqui o seu Etios, o seu Space Fox e todos os carros com os laudos cautelares, é isso? É isso aí, laudo cautelar, a AG Automóveis. Tá esperando o quê? Vem pra AG!